E aí amigos, vou trazer mais esse produtinho aqui, mas pra só mostrar a chegada, né? Isso aqui se trata de watch, um relógio, é um smartwatch na verdade, né? Total de 4 dólares eles declararam, aqui tá o código de rastreio, foi até rápido, esse daqui, vou estar abrindo esse pacote, é um já encomendado, né? Esse pacote aqui, a cola já me encomendou, chegou relativamente rápido, vou morar uns 20 dias, 25 dias pra chegar na minha cidade, em Alagoas. Vamos ver o embrulhado, o plástico boa, ele pediu na cor azul, é o Mi Watch Light. Eu tinha um, deu problema, não sei o que aconteceu com ele, mas eu vendo dele e as pessoas não relatam nada, né? Ainda bem que só deu no meu mesmo, esse problema. Então, aqui é o Mi Watch Light, eu não vou abrir porque é uma encomenda, daqui a pouco o rapaz vem buscar. E também, agora esse outro pacote aqui, esse outro pacote aqui, se trata de... Aqui, deixa eu ver... É... Não consigo ler... O Mi Watch também, tem uma numeração, eu não consigo ler. Viu no valor de 14 dólares, tá bem pesadinho esse pacote, também sei de o que se trata. É... Esses produtos são muito bons, eu vendo bastante rapidinho deles. Dá uma febre. Aqui, aqui o código de rastreio. Demorou bem pouco também, acho que uns 20 a 25 dias, no máximo. Pra minha cidade aqui, em Alagoas, né? Visto que eu... Sou do interior de Alagoas. Vamos estar abrindo aqui esse pacote. Pegar aqui uma faca. Vou pegar aqui uma faca. Pra... Abrir o pacote. Fica mais fácil de abrir, porque eles embrulam muito bem os pacotes. Estou abrindo. Mas, pra deixar como uma segurança pra mim, caso tenha algum defeito aqui, o código de rastreio. Se trata dos... Ivos 37 Pro. São produtos muito bons. São bons mesmo esses produtos aqui. Tentar abrir... Aqui, pra não estragar muito esses plásticos boda. Mas... Esse plástico boda, na verdade, eu não fico não. Eu jogo fora também. Algumas pessoas... Algumas pessoas dizem assim... Ah, filho, tem que ficar, porque... Você pode vender e não... Ligar pelos correios, mas... Se você pode vender pelos correios, me dá um vídeo. Não fico não com esses plásticos boda, não. Tá aqui, foram três que eu pedi. Esse vendedor já manda as películas. Legal que eles mandam a película, né? Pra aplicar. Aqui, as três películas. E os três smartwatches. Eu pedi um na cor azul. E dois na cor preta. Então aqui... Não sei se ele me mandou na cor azul. Aqui tem dois pretos. E aqui, ó... Vou mostrar que é azul não. Vou abrir logo ele pra ver. Ele veio na cor azul. É, ele veio na cor azul mesmo. Legal. Aqui... Vamos testar ele pra ver se ele tá funcionando. Aparentemente, o touch tá normal, né? Tá funcionando bem. Menu colmeia. Se não quiser dar dois toques, ele vai pra lista. Dá mais dois toques. Ele vai... Esses de... Nove ícones por tela. Dois toques. Ele vai pra menu colmeia, né? Então vamos ver se os outros estão bons também. Depois eu organizo aqui tudo. Vou ligar ele aqui. Pronto, liguei. O celular não quer focar direito não. Aparentemente também tá funcionando. Touch. Funcionando bem. Menu colmeia. Fluindo bem. Lista. Icones. Icones. Nove ícones. Meio por tela, né? Se você quiser. Você pode tá mudando aqui. Esse também tá bom. Vou voltar pra outra. Depois eu organizo tudo. Deixa tudo bonitinho. Vamos ligar ele. Espero que ele esteja bom também. Tô te funcionando. Menu colmeia. Fluindo bem. Aqui você pode diminuir. Aumentar. O botão lateral também ele... Ele funciona como... Pra rolar. As informações. Foca. Aparentemente, né? Todos funcionando. E é isso, galera. Tudo aí, ó. Os três reloginhos da Evo. 37 Pro. Recebe, faz chamadas. Recebe notificações. Um reloginho bem completo. E aqui. É o meu Watch Light. Que... Ele é um... Aparelho também top. Já vem com GPS. Muito... Muito bom ele. Tive em um. Mas o meu deu problema. Não sei porque. Mas eu continuo vendendo. Que... Meus clientes. Graças a Deus. Não tem problema nenhum com ele. Então... Obrigado a todos.